e olha só quem tá aqui o primão e nesse vídeo vou trazer para nossa família aqui do canal três dicas que vocês precisam entender se vocês pretendem realmente entrar no negócio de roupas tá de repente tem gente que já entrou mas ainda não acordou para a realidade e não sabe isso que eu vou tá falando tá e de repente você que vai começar ainda já tá mais perdido que cego no tiroteio então com a minha experiência desde 2012 como dono de loja eu vou trazer três dicas aqui que com certeza vai contribuir vai agregar muito na vida de você que vai começar nesse negócio aí para você que não conhece eu sou o primo Renan Sandrini sou fundador dessa loja Sandrini menswear e se você tá passando por esse canal já vai se inscrevendo agora aí para o YouTube te notificar quando eu gravar um vídeo porque eu sempre passo várias dicas aqui no meu canal de como faz para abrir uma loja de roupas achou e já vamos deixando um like maroto aqui porque nesse mês eu tô fazendo uma média o primeiro vídeo que tiver 500 likes eu vou tá gravando um vídeo falando uns lugares muito top aí para vocês comprarem roupas com preço de atacada então já mete o like porque esse vídeo vai te ajudar e ajudar mais pessoas a conseguirem começar esse negócio de roupas aí tá então você vai começar no negócio de roupas e tá perdido primeira coisa que você precisa entender antes de sair perguntando a Deus o mundo sobre fornecedor é você entender o produto galera e a maioria da galera não entende isso que eu tô falando um capita isso que eu quero dizer porque não é só um fornecedor que vai fazer vocês ter um diferencial não é só um fornecedor que vai fazer você dar certo embora fornecedor seja bom é importante ter um bom fornecedor sim mas a primeira coisa que vocês tem que procurar entender é sobre o produto porque quem vende roupa vende sonho e quando chega uma pessoa dentro da sua loja você tem que saber mostrar um produto que realmente agrade faz sentido para essa pessoa 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 veio que comprar uma camisa um cara veio comprar uma camisa eu tenho que mostrar uma camisa que vai ficar bacana está e ser muito sincero então o que acontece se vem uma pessoa que na loja eu não sei combinar uma camisa com uma calça se eu não sei dar uma dica para ele já fica mais complicado para mim porque eu acabo não sendo diferenciado e vender roupa não é só pôr uma roupa em cima do balcão e entregar para pessoa a gente trabalha vendendo sonhos tá e se você quiser ser diferenciado da concorrência você tem que passar se preocupar com isso então entenda muito bem sobre o produto busque conteúdo sobre também moda se você for trabalhar com moda feminina sempre fica antenada vendo as tendências que estão usando se for trabalhar com moda masculina sempre veja instagram de lojas que vendem roupas legais para você aprender quais são os estilos de roupas que estão na moda estão usando sempre tem que entender do produto porque não adianta você começar no negócio roupa sendo que você não sabe nem qualquer diferença entre uma camiseta polo e uma camiseta normal entende então você tem que ser um consultor e não um vendedor então estude bem sobre o produto para você prestar um bom atendimento mostrar uma roupa saber combinar um look e consequentemente se você souber montar um look de repente o cara vem para comprar uma camisa você vem de uma calça também você vai sempre agregando valor na sua venda isso vai te diferenciar muito segunda coisa comprar diretamente da fábrica tá que que acontece tem muita gente aqui na internet que fala que fornecedor e tudo mais e que que acontece é o trabalho de muitos desses né só que eu quero que vocês entendam se vocês realmente quiserem ter lucro vocês têm que comprar diretamente da fábrica porque você compra de um intermediador que é o cara que pega da fábrica para revender para você ele tá ganhando dele beleza o trabalho do cara mas aí que acontece em vez de você comprar por 20 que é o preço da fábrica você tá comprando por 30 que é o preço que o cara tá te passando intermediando então você tem que sempre comprar diretamente da fábrica esse lance de comprar de intermediador você sempre vai deixar um bom lucro na mesa aí tá então procure sempre comprar diretamente da fábrica meus terceira coisa que você tem que entender é que o comportamento dos clientes cada vez muda mais e o comportamento que eu quero dizer o seguinte antigamente se abrir uma loja e se colocava um panfleto no carrinho de som se sair entregando panfleto para rua e você jogava propaganda de uma maneira completamente diferente da qual é hoje e que eu quero mostrar para vocês o comportamento do cliente mudou hoje hoje as pessoas a maioria das pessoas hoje pelo menos que são meu público estão na internet então você tem que entender qual o comportamento do público que você deseja atender aonde que esse cliente ele está qual que é o comportamento dele ele está mais nas redes sociais ele está mais em um certo lugar você tem que conseguir entender qual que o comportamento dele e os gostos para você saber direcionar uma propaganda aonde esse cliente está e você trabalhar procurando trazer as roupas que vai mais agradar aquele público específico que você deseja atender um exemplo se você vai montar é uma loja masculina mais jovial você tem que trazer uma roupa de repente que os homens mais modernos estão usando na balada entende que eu tô dizendo se você vai montar uma loja especializada em rock você tem que trazer umas camisetas que os roqueiros vão gostar entende tem que saber direcionar tem que entender qual o comportamento do seu cliente para você trazer um produto que ele goste e você saber fazer uma propaganda diferenciada porque hoje os tempos mudaram muito tá hoje em dia a galera tá aí ó no celular a gente tem que fazer propaganda na internet se o público nosso está na internet sem saber isso porque o comportamento mudou muito e antigamente era uma outra pegada e se a gente não souber é fazer essas mudanças dificilmente a gente vai ter bons resultados então a gente sempre tem que estar apto a mudar e fazer o melhor acompanhando a tecnologia tá então é isso aí espero que essas dicas possam ajudar vocês aqui no canal tem vários vídeos que eu fiz aqui já para ajudar realmente você que quer começar no negócio de roupas e não se esqueça de dar um like maroto se inscrever no canal e aqui na descrição vou deixar o link de um grupo no facebook onde eu passo dicas especial especialmente para o pessoal que participa dessa comunidade que eu criei fechou então é isso aí eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo que eu vou ficando por aqui tchau